Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, taurinos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo e a conhecer também as nossas outras redes sociais arroba irradiar-se e arroba o Ohan. E vamos lá ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês essa semana, bora lá? Mensagens, conselhos ou direcionamentos para o signo de touro começando com as mensagens ciganas para a gente ver uma mensagem aqui, touro, inicial para o seu momento. Mensagens para o signo de touro Mensagens para o signo de touro A vida tem muito a oferecer, li, touro A chave da felicidade está nas suas mãos Opa! Tem gente aí mudando de casa A chave da felicidade está nas suas mãos Ou seja, nós temos aqui já de imediato pessoas mudando de casa pessoas conseguindo financiar um imóvel pessoas conseguindo comprar um carro comprar uma moto comprar, de repente, a casa própria abrindo fisicamente uma loja o próprio negócio de repente o consultório, o escritório mas eu já vejo aqui taurinos tomando posse de uma chave uma chave será colocada nas suas mãos Touro, que chave é essa? Invista em você Autovalorize-se Dê uma vida nova à sua própria vida Vencendo os medos e insegurança Sorria, seja otimista Só você pode fazer por você Então mudanças de escritório mudanças de empresa mudanças de carro mudanças de lar de casar eu quero mudar de cidade ou eu quero só mudar para um apartamento maior ou eu quero mudar para um apartamento menor Bárbaro Vejo muitos taurinos aqui recebendo a chave de algo que te fará muito feliz Perceba que a chave é uma é uma ferramenta que você recebe e depende de como você usa porque com a chave eu posso tanto destravar caminhos quanto travar caminhos tá? Então quais são as portas que quero abrir na minha vida? Quais são as portas que quero fechar na minha vida? Tá? Aqui nós temos um momento onde Touro vai viver uma satisfação mas pra viver essa satisfação eu vou ter que abrir mão de algo então há um nível de conquista com um desapego eu tô tendo que deixar pra trás algo que foi importante ou algo que eu gostava ou algo que sabe aquele friozinho na barriga de tá deixando algo pra trás e você se colocando diante do novo né? Então é um movimento que exige de você coragem tá? Esse abrir novas portas esse iniciar novos projetos tá? Mas a sua vida vai ser destravada será um lugar muito próspero pra você é um movimento muito próspero pra você e sobretudo para além da prosperidade ou da abundância é um movimento que vai expandir os seus horizontes é isso tá? Então quando eu falo sobre prosperidade e abundância eu tô falando sobre isso você enxergando o mundo de uma nova maneira você através desse movimento você elevando as suas perspectivas e os seus padrões como se você de fato de fato conseguisse enxergar mais longe a partir desse movimento que acontece aqui muito bom pro seu crescimento quanto ser humano a vida está em constante mudança é muito importante não ficar acorrentado a mágoas tristezas pessimismos você está perdendo oportunidades a felicidade está à sua frente mas não pode entrar porque touro o espaço está tomado por sentimentos ultrapassados claro porque essa carta ela vai falando exatamente sobre a energia que eu senti aqui de eu tenho esse nível de conquista mas pra obter essa conquista eu tenho que desapegar soltar fechar a porta se eu quero abrir uma nova porta eu tenho que fechar a porta pra aquilo que não está mais me funcionando então se o meu guarda roupa está pequeno eu preciso trocar de guarda roupa mas eu preciso me desfazer do guarda roupa antigo eu preciso abrir o espaço né então se eu quero igual a cobra a cobra por que a cobra troca de pele porque ela quer continuar crescendo então existem peles que são confortáveis lugares que são confortáveis hábitos que são confortáveis mas que eles limitam o nosso crescimento e é essa energia que vem aqui pra vocês touro nessas cartas iniciais se você quer continuar crescendo se você quer continuar evoluindo colocando seus pés em lugares mais altos você precisa deixar pra trás lugares que são confortáveis que são agradáveis que de repente te fazem feliz mas pra que você possa descobrir o que mais você pode se tornar então é um movimento mesmo de desapego e coragem tá então olha eu fui muito feliz nessa empresa olha funcionou por muito tempo desse jeito mas agora eu quero ver o que mais eu posso fazer aonde mais eu posso chegar então de repente eu vou começar a pensar no meu próprio negócio eu vou tentar uma promoção eu vou tentar um emprego melhor eu vou tentar uma casa melhor um apartamento muito melhor o que é reconhecer-se pronto para iniciar essa próxima etapa olha aí dois de paus estou pensando estou pensando estou pensando e aí quando é que eu vou andar eu estou tentando adiar o inadiável eu estou sonhando com várias coisas mas o meu dia a dia continua igual então enquanto você não muda suas atitudes a sua realidade também não muda o dois de paus você está pronto sim para seguir em frente para de esperar o momento perfeito porque o momento perfeito não existe já viram aquelas charges esperou o momento perfeito e morreu sem ter feito nada né e aí é uma charge muito forte porque mostra uma pessoa um esqueleto sentado no sofá né então touro você que está esperando as condições perfeitas para fazer o movimento você que está esperando né a posição mais segura dos astros eu estou olhando sabe o movimento precisa acontecer não dá mais para esperar e se eu quero conquistar o mundo ou seja se eu quero progredir profissionalmente ou financeiramente ou espiritualmente eu tenho que me retirar de alguns lugares que bloqueiam o meu crescimento a torre representa tudo que é rígido tudo que é parado tudo que é muito muito denso até de certa forma né os amantes o sol então de repente tem pessoas que eu amo mas elas me afastam das coisas que eu quero viver oito de copas reconhecer a hora de ir touro perceba que oito de copas ele é representa exatamente o desapego eu reconheço que esse lugar essa história me fez crescer muito mas está na hora de mudar está na hora de começar a escrever uma nova história está na hora de levar a minha vida para uma nova direção então esse tempo de 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 touro se descobrindo quem mais eu posso conhecer o que mais eu posso fazer é esse essa ambição sabe uma ambição saudável de querer continuar crescendo de querer continuar se desenvolvendo de renovar a própria vida de se colocar em novos lugares e as vezes a gente fica batendo tanta cabeça em algo que não muda né a gente fica tanto sofrendo por algo ou por pessoas ou por circunstâncias que estão para além do nosso controle e se a gente mudar o caminho se a gente fizer uma mudança pequena de repente as coisas fluem muito melhor então reconhecer o que foi importante mas se tornou pequeno se tornou pouco só isso não me satisfaz mais só isso não me preenche mais eu preciso de algo maior né então é uma escolha difícil aqui touro é uma escolha com coragem é uma escolha difícil aqui pra você fazer né mas que vai ser muito importante pro seu crescimento sol e você vai receber a chave e as condições pra fazer essa escolha né pra se direcionar pra esse novo horizonte viu pra pra alguns aqui até alguns indo morar ou se mudando com aqui nós temos duas cartas que me falam sobre mais pessoas envolvidas né então de repente é uma mudança de cidade que eu vou fazer com meu parceiro afetivo com a minha família ou tô indo morar com meu namorado com meu noivo né ou vou abrir um negócio com um amigo com uma amiga tá mas olha aqui do jeito que está não pode continuar eu não posso mais ficar no e si e se eu fizesse isso e se eu fizesse aquilo eu preciso tentar né então o cinco de copas ele fala muito sobre agir né fazer tentar então assim ou eu boto um ponto final e deixo essa ideia pra lá ou eu tento agora ficar sofrendo porque eu quero tentar e não tento é complicado ah eu tenho aqui um chá e eu tô aqui eu quero muito beber esse chá mas eu não tô bebendo mas eu quero muito beber esse chá mas eu não tô bebendo e eu sofro gente eu sofro eu quero beber o chá mas como é que eu bebo o chá sabe você fica em vários questionamentos ou você pega e bebe ou você joga o chá fora acabou não quero agora ficar sofrendo por algo mental não dá ficar se desgastando por uma possibilidade que você não está se direcionando pra ela só vai te trazer desgaste não vai te trazer mudança o que traz a mudança é a atitude então assim ou você para de pensar nisso ou você age em direção a isso agora ficar sofrendo parado não dá então basicamente o cinco de copas ele vem me falando isso junto do dois de paus não dá mais pra sofrer parado não dá mais pra não fazer nada ou eu abandono essa ideia essa vontade e esse sonho ou eu arrisco em direção a ele o que mais para o signo de touro quatro de espadas e nove de ouros é galera tem tudo pra dar muito certo o sol com nove de ouros e o enforcado mas de repente né porque nós temos o quatro de espadas com o enforcado então realmente é algo que não depende só de mim tem outras pessoas envolvidas tá então de repente eu tô esperando outras pessoas se decidirem tô esperando as condições financeiras né pra fazer um movimento tô levantando aí um dinheiro pra começar a investir né agora porque o enforcado ele pode falar de algum nível de limitação sim tá mas ao mesmo tempo ele traz um viés que ele fala assim cara não dá pra você esperar também que o universo faça tudo que a espiritualidade faça tudo né então eu tenho que saber quais são os meus limites mas eu também tenho que saber qual é a hora de agir sabe e vai chegar um momento touro que você não vai conseguir mais esperar esse desejo vai ficar tão forte vai crescer tanto dentro de você que você vai fazer esse movimento esse investimento essa transformação porque tem tudo pra dar muito certo o sol com nove de ouros e aqui tem muito aquilo né da cobra trocando de pele pra continuar crescendo porque eu sinto que eu tô preso eu sinto que esse lugar que eu tô essa relação que eu tô esse trabalho que eu tô esse lugar essa dinâmica que eu estou vivendo seja ela afetiva social profissional essa dinâmica não está me trazendo o crescimento que eu desejo é como se eu tivesse estacionado no tempo o enforcado fala muito sobre isso olha aí eu estou acorrentado em algo não está mais funcionando como funcionava antes o que mais para touro cinco de paus o carro e quatro de espadas tá vendo o conflito está aqui cinco de paus cinco de copas e dois de paus então você está meio sem saber o que fazer ao mesmo tempo que você quer você fica você pensa e repensa você pensa nos prós você pensa nos obstáculos o que pode dar certo sabe tá esse pensamento incessante uma inquietude é exatamente isso uma inquietude que eu sinto aqui na energia de touro e essa inquietude tende ou deveria ou deverá te levar ao movimento porque nós temos aqui o carro nós temos aqui os amantes a escolha né e de certa forma é um movimento que já era pra estar acontecendo mas eu tô freando porque nós temos um carro com quatro de espadas já era pra estar acontecendo e eu tô freando tanto que nós temos duas vezes o carro com o quatro de espadas porque eu tô só no planejamento eu planejo eu replanejo eu planejo eu replanejo eu planejo eu replanejo santa bárbara né eu planejo eu replanejo chovendo horrores aqui em são paulo galera impressionante a quantidade de raios e trovões que dá eu amo né sou filha de ansan então eu fico fascinada acabando de gravar aqui já vou pegar um café vou sentar em frente da janela vou ficar vendo que eu amo juro por deus mas voltando pra leitura então eu fico nessa de pensar repensar pensar repensar pensar repensar então assim ou você faz ou você abandona a ideia agora ficar sofrendo e se culpando por não estar fazendo né te dando crises de ansiedade te dando crises de pânico porque você você entra num processo de autocobrança eu deveria estar fazendo algo que eu não tô fazendo né nove de espadas o medo de dar errado o medo de fracassar o medo de não dar conta o medo de se arrepender a chave será colocada nas suas mãos se você vai abrir a porta ou fechar definitivamente é com você certo touro essa é a mensagem pra vocês um grande beijo e nos vemos na próxima leitura tchauzinho e até lá